Bom dia Pernambuco. Oferecimento Pernambuco Construtora. Obras industriais ou empreendimentos imobiliários. A Pernambuco realiza. Bom dia Pernambuco. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 14 de março e estamos juntos no novo cenário do Bom Dia Pernambuco, trazendo as principais notícias do Estado para você. Olha, sinta-se muito à vontade aqui com a gente, esteja onde estiver, na capital, na zona da mata, no agreste, no sertão. E olha só como está o nosso cenário aqui. Vem cá. Olha aqui, a gente tem um painel lindo do Recife, suas pontes, o encontro das águas do mar, do rio. E lá ao fundo está Olinda. E claro que a gente vai viajando também. Olha só que legal. Viajando lá para o sertão, a gente encontra a Catedral de Petrolina, construída no início do século XX. Também é conhecida como a Igreja do Coração de Jesus. E hoje a temperatura máxima em Petrolina pode chegar aos 33 graus. Seguindo pelo agreste, a gente vai ver agora algumas imagens de pontos turísticos. O Alto do Moura, aqui do lado, a Casa do Mestre Vitalino. E tem também a Feira de Artesanato de Caruaru. E hoje deve fazer muito calor na cidade. A temperatura máxima pode chegar aos 36 graus. E agora a gente volta para o Recife com imagens ao vivo. Olha só que beleza. O sol já raiando na capital pernambucana com muita força. A previsão é de sol e calor sem chuva hoje. E a temperatura máxima deve chegar aos 31 graus. E aqui no Bom Dia Pernambuco, desta segunda-feira especial, vamos falar de futebol com o Rodrigo Raposo. Dá para a gente bater uma bola legal agora, Rodrigo. Bom dia! Bom dia, Meire. Dá sim, ó. Tranquilidade, né? Muito espaço. A gente vai falar sobre as emoções do Campeonato Pernambucano. Muita coisa aconteceu nesse fim de semana, nessa rodada. E também da vistoria nos estádios, que foi feita nesse domingo, importante para a Copa de 2014. Agora, se os nossos clubes estiverem assim, tão organizados quanto o nosso novo cenário, vai ser tranquilo. E a gente torce para que estejam, né? É verdade, é verdade. Pois é. Olha, e você vai ver também no Bom Dia Pernambuco de hoje. O voo do Gavião, o Náutico perdeu para o Porto, em Caruaru. E o Esporte, hein? Venceu de goleada na ilha, mas saiu do G4. O Santa Cruz ganhou do Salgueiro e começou a semana líder do Campeonato Pernambucano. Você vai conferir ainda os outros jogos que movimentaram o fim de semana. Movimento também na Zona Sul do Recife, com o Camburão da Alegria. E você vai saber como ganhar dinheiro no setor de costura e confecções. Está faltando profissional no mercado. Pois é, e falando em mercado de costura, vamos chamar Bianca Carvalho, que está no bairro da Boa Vista, no Recife. Leonardo Vasconcelos, que está lá no Agreste, em Caruaru. Bom dia, Bianca. Bom dia, Meire. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Meire. Muito legal conversar com vocês assim, a gente fica mais próximo. Bianca, o que é que o SEBRAE e o SENAC tem para oferecer para aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro com o mercado de costura? Meire, o SENAC tem um curso super concorrido, até com lista de espera, que é para capacitar as pessoas que querem trabalhar nesse mercado. E para quem sai no ponto para trabalhar querendo ganhar dinheiro, aí tem o SEBRAE, que orienta em como abrir o primeiro negócio. Daqui a pouco a gente dá todos os detalhes sobre isso, a orientação do SEBRAE e o curso do SENAC, Meire. Importantíssimo, Bianca. Agora, Leonardo, aí na Feira da Sulanca deve ter tudo quanto é tipo de modelo de confecção e muita gente ganhando dinheiro, né? A Feira da Sulanca mudou de horário, mudou de dia também? Pois é, Meire, muita novidade por aqui, viu? Novo dia, novo horário. A Feira da Sulanca, que antes começava às três da manhã da terça-feira, a partir de hoje, começa oficialmente daqui a pouquinho, às sete horas. Isso a gente vai explicar daqui a pouquinho. Meire. Tá certo? Daqui a pouco a gente conversa com você, Leonardo, com você, Bianca. Até já! E vejam só o susto que os moradores de dois apartamentos no conjunto Jardim Olinda, em Casa Caiada, levaram na madrugada do domingo. Ladrões escalaram as paredes, entraram pelas varandas e roubaram dinheiro e aparelhos eletrônicos. E o que assustou os moradores de um prédio na Avenida Bernardo Vieira de Mello, em Piedade, foi um incêndio no 11º andar. A gente vai ver as imagens aqui, olha, por volta das três e meia da tarde de ontem, um curto circuito teria queimado o chuveiro elétrico de uma suíte. O fogo se alastrou pelo corredor e atingiu outros dois quartos. Moradores disseram que o fogo se espalhou com facilidade porque o piso é de um tipo de madeira. Ninguém ficou ferido. E você vai ver, a seguir aqui no Bom Dia Pernambuco, que um homem morre afogado na praia de Boa Viagem. As oportunidades de emprego no Sertão do Estado. E veja ainda nesta edição que sobram vagas de trabalho para costureiras em Pernambuco. E todas as notícias do futebol, é claro. O Santa Cruz vence e recupera a liderança do Campeonato Estadual. Agora são 6 horas e 39 minutos. Pensa qualquer uma. Peça Cristal. Um homem morreu afogado ontem à tarde na praia de Boa Viagem, bem pertinho do Parque Dona Lindu. De acordo com informações da Delegacia de Prazeres, o Wilson Rodrigues de Oliveira Júnior, de 30 anos, estava tomando banho de mar com o irmão quando foi levado por uma onda. O corpo dele foi encontrado 3 horas depois na Praia de Piedade e encaminhado ao IML, no Recife. Bom, agora a gente vai até o Sertão do Estado para conferir as vagas de emprego em Petrolina, com a repórter Luna Markman. São 6 vagas para técnico de enfermagem e enfermeiro do trabalho. E o Bom Dia Pernambuco está de volta com as notícias esportivas. Rodrigo Raposo, a gente vai agora de tricolor do Arruda. O Santa Cruz, né? Santa Cruz, está bem, né? Semana feliz para os tricolores. A semana vai ser bem feliz mesmo, viu, Meire? O Santa Cruz quebrou aí a forte marcação do Salgueiro para vencer o jogo e reassumir a liderança do Pernambucano. Olha a bola. O cruzamento da direita para a cabeçada do Gilberto. Marcelo fez uma grande defesa aí na chegada do Gilberto. O chute, na verdade, do Gilberto. André Oliveira agora cabeceou para fora. Outra vez cabeçada do Gilberto. Marcelo defendeu. Só que já estava marcado o impedimento aí. O Roberto José anulou bem a jogada. Olha o desvio ali. E a cabeçada agora do Gilberto. Outra vez o Gilberto aparecendo. Cabeçou para fora. Outro ataque do Santa Cruz. Mas também a bola não foi para o gol, não. Foi para fora. Josa agora já no segundo tempo. Tentou ali o passe, mas a bola passou do Clebson. Ficou fácil para o goleiro Thiago Cardoso. Aos 26 aí, o cruzamento da direita. Tentou dominar ali o jogador do Santa Cruz. A bola espirrou e o Rodrigo Grau entrou como uma flecha ali no meio dos jogadores do Salgueiro para fazer um a zero para o Santa. O Rodrigo que tinha entrado há pouco tempo aí no jogo. E já fez um a zero. Olha a bobeira ali do Henrique na marcação e também do Lismar. Golaço também, Rodrigo. Golaço. Belo gol do Santa Cruz. Um a zero para o Tricolor. Um pouquinho depois, Memo recebeu esse passe. E olha a chance que ele perdeu. Bateu para fora. Na cobrança do lateral do Renatinho. Ele recebeu de volta e bateu cruzado. Olha o que fez o Wendel do time do Salgueiro. Bateu contra o gol. Dois a zero para o Santa Cruz. O Wendel pegou mal na bola. Muito mal por sinal, hein? Jogou contra o gol. Dois a zero para o Santa Cruz. Nessa infelicidade aí do jogador do time do Salgueiro. E o Landu, que tem servido muito bem e não está conseguindo fazer gol, não. Parou ali no goleiro Marcelo. Perdeu uma ótima oportunidade ali, Rodrigo. Uma grande chance que perdeu o Landu. Piauí agora arriscou pelo time do Salgueiro. Defesa do Thiago Cardoso. Salgueiro que chegou muito pouco ao ataque. E o Santa ainda teve mais uma chance. O zagueiro André Oliveira cabeceou para fora. O Santa é o líder. 34 pontos. O Salgueiro está na sexta colocação. Tem 19 pontos. E o Santa venceu a partida por 2 a 0. Ainda bateu na trave a bola ali do André Oliveira. E os mais de 12 mil tricolores que estiveram no Arruda vibraram com a vitória. E também com o técnico Zé Teodoro. Olha só o treinador, Neire. Aquele estilo discreto parece que ficou de lado, né? É, levantando a galera. E o Landu, rapaz. O Landu serve muito bem, mas não está fazendo gol, não, viu? Reclamou que não estava comendo muito açaí e tal. Aí o torcedor foi lá, ó. Levou uma sacola com polpas de açaí. E o Landu na hora já comeu lá. Vamos ver se está certo aí, né? Está vendo? Isso é o amor do torcedor, né? É, muito bacana, muito legal. Olha aí no primeiro gol do Graal pelo Santa Cruz, né? Do Rodrigo Graal pelo Santa Cruz. Houve uma homenagem ao clube, Rodrigo. Legal, né? Muito bacana. E ele promete que vai carregar aí a bandeirinha do Santa Cruz em todos os jogos. A torcida maravilhosa de Santa Cruz, a gente fica feliz por poder jogar em casa com o apoio dela. E a bandeirinha vai acompanhar sempre a gente, está sempre comigo. Espero poder fazer muitos gols. E aqui até a Série C a gente vai ter essa caminhada junto. Que a gente possa, como eu já falei, a gente precisa da torcida porque ela faz parte. E a gente sabe a cidade que ela está. Mas tem que ter paciência que as equipes que vêm jogar aqui dentro vêm dificultar o máximo. Está aí o Rodrigo Graal, né? Com seu otimismo, positivismo. Bom, e o esporte estava mal no campeonato pernambucano, mas mandou, parece que, a má fase para longe dessa vez. Parece que agora foi, né? Depois dessa goleada aí. Agora, quando os jogadores estavam entrando ali em campo, o Meire, olha só o que a torcida mostrou para eles. Dá uma olhada. Hexa é obrigação. O Hexa é obrigação. Nossa, isso para a torcida do Náutica é bem complicado. Mas aí o esporte está fazendo a parte dele, né? O torcedor está lá querendo, tal, cobrando dos jogadores, né? E depois dessa pressão toda aí da torcida, o time deslanchou contra a equipe do Araripina. A gente vai ver agora como foi essa goleada. Beleza, parabéns ao Recife, parabéns, Olinda. Um bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho